Qual é a situação de momento aí no Alto Vale, também com relação à chuva, a Defesa Civil está aí fazendo ou não o monitoramento aí da região de Rio do Sul, hein, Gabriela? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Por enquanto, a situação aqui em Rio do Sul e no Alto Vale é tranquila. Na verdade, uma garoa aí, uma chuvinha fraca também que se estende desde segunda-feira, mas nada que agrave a situação do Rio, que deixa os moradores preocupados aí com o nível do Rio. Mas sim, a Defesa Civil está monitorando e segundo o diretor da Defesa Civil, Renato Abreu, o nível do Rio agora, neste momento, é de 3 metros. A população deve começar a se preocupar a partir do momento que esse número chegar por volta aí dos 6 metros. Em caso de emergência, basta acionar a Defesa Civil aqui de Rio do Sul e ligar para o 199, principalmente para quem mora em áreas mais vulneráveis às chuvas, né, como a região dos bairros Taboão e Bela Aliança, por exemplo. Em relação às barragens aqui do Alto Vale, a barragem de Ituporanga está com 0,3% de ocupação e Itaió 15%. As comportas, todas elas, permanecem abertas por enquanto. A previsão é que amanhã ainda continue esse tempo mais melecado, né, essa chuvinha mais tranquila. E no sábado, aí, volte a aparecer o sol, deixando a situação mais amenizada, dando um respiro aí para o tempo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.